MÚSICA 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 Está hoje aqui presente, é dupla honra, ele vai te dar Pois te feriram a alma, mas não tiraram o som E nem o chamado que te faz forte, irmão Ele te fez único, capaz de influenciar uma nação Ata no peito e diga, eu estou aqui Levante a cabeça, dê um prato de glória aí Cante a vitória bem alto, pro inferno te ouvir Ata no peito e diga, eu sou vencedor Levante as mãos para o alto e adore, cante o Senhor Cante a vitória bem alto, através do teu louvor Através do teu louvor Vem sair, calhe o inferno com o teu louvor Vem sair, calhe o inferno com o teu louvor Vem sair, calhe o inferno com o teu louvor Vem sair, calhe o inferno com o teu louvor Vem sair, calhe o inferno com o teu louvor Através do 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 teu louvor Obrigado.